Bom dia deputados e deputadas, nessas duas semanas eu e o povo brasileiro estamos assistindo aqui um verdadeiro reality show, um verdadeiro reality show onde os três partidos sujos pregam diversas mentiras e inverdades, principalmente a respeito do PSL parece que tudo é culpa do Bolsonaro o PT representa o que tem de mais sórdido, são traidores, corruptos, está mais do que provado que é uma organização criminosa o PSOL, esse filhote do PC, são dissimulados, falsos, hipócritas, para raios do mal sórdidos, sobem aqui para falar do Queiroz eu também quero o Queiroz preso, e aí? agora minha pergunta é, vocês querem o Lula preso? não, vocês vão lá na frente fazer bom dia presidente, é isso que vocês fazem essa é a nossa diferença e o PCdoB, eu não vou nem falar do PCdoB porque quase ficou de fora uma seleção brasileira de corruptos, bandidos, reunidos em diversos processos querem transferir para o Bolsonaro o título de doutor honoris causa em corrupção sendo que esse doutor está em Curitiba condenado a 24 anos quem comandou o desvio de mais de 3 bilhões de propina foi o senhor Luiz Inácio Lula da Silva e a parte dele foi 128 milhões aí o vovô Smurf, o vovô Smurf da política, do PSOL, ontem vira para mim e fala assim Sargento Faú eu não sabia que ele era meu fã tenha certeza que eu não sabia que ele era meu fã mas a verdadeira pornografia está lá do outro lado vendo o pessoal falar os meus filmes parecem Sessão da Tarde e vou falar que laranja podre, laranja podre no PSL será esmagada e aí e aí